Música Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo Neste vídeo tenho aqui um vídeo de Fortnite Mas antes de começar o vídeo vocês vão ver uma jogada de pistol que eu fiz No jogo anterior que eu fiz Vamos lá ver a jogada que eu fiz e depois já volto para aqui Música Ora bem pessoal já estamos aqui já viram alta jogada de pistol Nunca pensei em fazer aquilo Quando vi 3 pensei pronto já fui morri Afinal não Vamos aqui pesquisar um soldo para ver se Pá que eu não tenho jogado muito forte como podem ver categoria 22 Não é lá muito mas aqui está Também não tenho tido muito tempo não é Vamos lá aqui a pesquisar quando aqui estiver já volto Ora aqui está pessoal Maravilha o meu suporte que é quando vem sol vou sempre para lá Está feito está feito Para outro lado é ali Está feito Vamos lá Espero não cair muita gente Ao menos muita gente não Vamos lá Eu não tenho jogado muito Eu não tenho jogado muito Não joguei muito portanto Esta arma é mesmo top pelos bichos não é Eu fiz aquela jogada E agora aparece ali de lado e tudo A missão que estamos a fazer e assim É top é top é top É top Só preciso abrir mais 5 Opa ampezainha Aqui vieres tem tudo E depois vou lá acima Estava aqui Vou lá A ver Que é Sim Não dá mesmo Não tenho mesmo a ideia Preciso materiais Preciso materiais Preciso materiais Preciso materiais Preciso materiais Preciso materiais Existem os materiais. Enganei-me. Ok. Muita pressão, muita pressão, muita pressão. Espetáculo. Enquanto não cai aqui ninguém. Enquanto não caiu aqui ninguém. É um espetáculo isso. Espetáculo. Agora, era difícil encontrar aqui, mas... Olha aqui atrás tem. Não. Não. Estou enganado. Estou enganado. Eu precisava ver. Mas até que passei, portanto. Sim. Não está mal este luto, não é? Não é... Enganei-me. Olha aqui. Não é a melhor coisa do mundo, não é? Mas, pá. Vou ter que se enrascar com isto. Não se posso fazer nada e... Vai ser sempre a spamar. Ah, tem que andar um bocadito ainda. Se apanhasse um carrinho. Eu não vou parar ali. É muito arriscado. Eu não tenho assim grande coisa. Olha um ali à frente. Não vou arriscar. Assim. Acho eu. É. Tálio. Sim. Parece ser. Mas, tipo, a minha qualidade não está muito boa. É. Tomado. Estava complicado matá-lo. Estava muito complicado matá-lo. Estava muito complicado matá-lo. Ok. Primeira morte. Pronto. De longe não sou o melhor jogador. De longe não sou o melhor jogador. Mas. Não está mal. Melhor jogador aqui. Uma pessoa vier. Quer para ver se aprende a jogar. e precisava de abrir ok a cfl e o tipo anárquio não tenho muito material mas também por incrível que pareça eu não utilizo muito material não utilizo muito material portanto sim faltam 28 já matei um já não é mau não é já não é mau por exemplo neste caso neste momento vocês estão a ver a minha mira um bocado esquisita vocês estão a ver a minha mira um bocado esquisita e eu não estou a ver perfeitamente tem quase lá em cima que eu já vi tem aqui uma coisinha dourada ou é um arbusto e aí e aí e aí então vocês vão estar aqui ó não é 19 é top 20 já tu, top 20 já tu, só faltou mais de 8, conta comigo 19, portanto já não é mau já não é mau, um ali já vi, lado esquerdo, esquerda não direito, aqui em cima de tudo, não vou disparar que é para não dar sinal que eu estou aqui vamos ter tecnologia aqui vou ter uma escada oh mano, ele tinha que ficar sem balas, oh filho, matei, eu fiquei em 10 de 9, olha não estou mal não está na mal, ficou sem de vida, pronto, mas acho que não tirei muito, mas ficou sem de vida bom pessoal, espero que a gente tenha gostado, como é que gostei de acompanhar, subscreva que ainda não nos foi, até ao próximo vídeo e foi